Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui, e nesse vídeo vamos responder aqui uma pergunta do nosso amigo Fabiano Costa, e ele diz assim E aí Alê, beleza? Tem uma pergunta, mas que não vejo falar muito, no modelo globo, o que separa o vácuo do espaço da atmosfera da Terra? Verdade, meu irmão, os caras não, tem assuntos que eles não tocam, vocês já notaram? Assunto é que complica, né? O modelinho ficcional deles, eles pulam fora mesmo, né? Então já que eles não falam, vamos comentar um pouco sobre isso, né? Então agradecer aí novamente ao nosso amigo Fabiano Costa pela participação Eu vou mostrar algo aqui pra vocês galera, que vocês já vão entender onde eu quero chegar, tá? Essa aqui é uma matéria de 2018, né? Que eles encontraram uma perfuração na ESS, na suposta ESS, né? E eles tiveram que ir correndo tapar, taparam com fita adesiva, porque senão, né, ia acabar todo o oxigênio deles, né? Essa aqui é uma matéria recente também, ó, de ontem, ontem, tá? Que é, no caso eles encontraram, não uma perfuração, mas uma rachadura, né? Na parte russa da ESS, e também taparam com fita adesiva A NASA é uma piada, né galera? A NASA é uma piada, mas só tô mostrando aqui, ó, que no modelinho deles Existe um vácuo, um poderoso vácuo no espaço É, tanto é que se eles não tivessem tapado, né? E eles iam ficar sem oxigênio, não é verdade? Então, mas eles, não ia acontecer nada com eles, porque na verdade eles estão tudo dentro de um estúdio Podem ficar tranquilos, amigos globitos Vamos dar uma olhada aqui em outra coisa interessante, galera Olha só, então tá aqui o modelinho deles, né? A bolinha imaginária, né? E a bolinha maior, que é o Sol, né? Então, o Sol, gigantesco, né? Um milhão de vezes a massa do globinho deles Então, quer dizer que cabe um milhão de globinhos dentro do Sol Bah, gigantesco, né? Cabe um milhão de globinhos dentro do Sol aqui Puxa vida, né? E esse Sol, por ter uma massa gigante, ele exerce uma força gravitacional gigante Sobre a Terra, né? Mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância, né? A teoria absurda deles aí Então, essa força gravitacional causa as marés Maré alta e, consequentemente, a maré baixa Então, o Sol puxa mais de 600 bilhões, não é nem litros É quilômetros cúbicos de água provocando as malhas altas Exatamente, né? A gravidade do Sol puxa mais de 600 bilhões de quilômetros cúbicos de água Provocando a maré alta Ah, interessante E daí tem mais o vácuo do espaço aqui, né? A gente sabe que dois sistemas de pressões diferentes Não trabalham lado a lado sem ter uma barreira física entre eles Porque senão a pressão negativa do vácuo vai exercer uma força sobre a pressão positiva Onde tem a matéria Então, a pressão negativa do vácuo iria puxar toda a matéria, todos os gases, né? Do globinho deles Mas isso não acontece Magicamente não acontece Interessante Só que agora complicou, né? Eu tava pensando aqui, complicou mais ainda pro lado deles, né? Porque além deles terem o vácuo do espaço Que é um vácuo muito forte, segundo eles Exercendo força sobre os gases da atmosfera Tem mais a gravidade do Sol puxando esses gases E magicamente, magicamente Eles não escapam do globinho Tá aberto aqui, meu amigo Globista que tá acompanhando aqui o canal Tá aberto aqui Tá? Até no modelo de vocês Seria obrigatório vocês terem uma proteção ao redor do globinho de vocês Tapando todo o globo de vocês Até no modelo de vocês Teria que ter um domo ao redor de todo o globo Porque senão A força gravitacional do Sol E o vácuo do espaço Iria puxar tudo do globinho Iria espalhar o globinho Em tetralhões de pedacinhos pelo espaço Iria ter terra voando Água Gotículas de água Ar Iria ficar tudo suspenso aqui Tá? Me explica aí agora Como que fica, hein? Por que que o vácuo do espaço E a gravidade gigantesca do Sol Não puxa Os gases do globinho de vocês Fica um desafio aqui Cria aí Uma câmera de vácuo Que não puxe matéria Fica o desafio aqui Crie uma câmera de vácuo Representando o espaço Que não puxe matéria Coloque qualquer coisa ali dentro da câmera de vácuo Qualquer coisa Que não puxe matéria Vocês não percebem Vocês não percebem a loucura Que é acreditar no globo, cara Não percebem Isso aqui é uma desonestidade científica Isso aqui, cara É uma desonestidade científica com vocês É um absurdo isso aqui, cara Isso aqui não é ciência Isso aqui não é científico Caramba, cara Vamos acordar, pessoal Vamos acordar Ficou ruim agora, hein? Ficou ruim Tem duas forças aqui, ó O vácuo do espaço E a gravidade do Sol No modelo de vocês Puxando, cara Puxando matéria Chega a puxar água aqui, ó Causando as marés altas Mas não puxa os gases da atmosfera Se não tem nada Se não tem nada protegendo aqui, cara O que impede De continuar puxando, velho É tão forte Essa força gravitacional do Sol Que faz a Terra Girar ao redor dele, cara Faz a Terra Ficar girando Ao redor dele Num eterno balé E aí, meu amigo Vai continuar acreditando Nessa loucura aqui Acorda, meu amigo A Terra é plana Isso aqui O Globo nunca existiu, cara Só existe aqui, ó Dentro do computador Em livros O Globo nunca existiu Fica o desafio aí Criem uma câmera de vácuo Que não puxe matéria Estou aguardando aqui também Fica o desafio aí Criem uma câmera de vácuo Representando um espaço Sideral Que não puxe matéria Crie aí Você que acredita no Globo Então, fiquem todos com Deus, galera Muito obrigado pela sua presença É sempre muito agradável A sua companhia Estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!